Fala, galera! Vamos para mais uma dica rápida de direito constitucional. Lembrem que, na ação de mandado de segurança, o impetrante, que é aquele que ajuiza a ação, ele pode desistir a qualquer momento, mesmo após a aprovação de uma sentença que lhe tenha sido favorável. Então, está lá em cidade recusal e ele quer desistir, ele pode desistir. E o pulo do gato é o seguinte, para desistir, o impetrante não precisa da concordância da parte contrária. Então, a autoridade coatora ou o antepúblico ao qual se vincula a autoridade coatora não precisam concordar com essa desistência. Só que, em duas hipóteses, essa desistência fica impedida. Quando? Primeiro, quando o propósito dela for claramente impedir a aplicação da jurisprudência daquele tribunal. E segundo, quando o processo já estiver em fase de recurso extraordinário, em que já houve o reconhecimento da repercussão geral. Nesses dois casos, não pode desistir. Tranquilo? Valeu, galera! Até a próxima!